Música Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Bernardo Claraval, abade doutor da igreja. Homem de oração, destacou-se como pregador, prior, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos, político e um grande pacificador. Seus escritos irradiaram o conhecimento de Jesus pelo mundo, como por exemplo o tratado do amor de Deus e o comentário ao cântico dos cânticos. Destacamos também sua profunda e sólida devoção a Nossa Senhora. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Pela Mãe do Céu, foi acolhido na eternidade em 1153. São Bernardo Claraval, rogai por nós. No Evangelho de hoje, Jesus narra outra parábola para falar sobre o reino. E dessa vez, ele o compara como uma grande festa de casamento. Onde muitos são convidados e o rei dessa história é Deus, que convida para a grande festa. O casamento é a aliança de Deus com os homens. O noivo é Jesus e a noiva é a humanidade. Festa pronta, convite feito, mas veio a decepção. Os convidados não quiseram vir. Cada um tinha seus interesses pessoais. Rejeitaram a vida plena que Deus oferecia a todos. Jesus conta que diante de tanta recusa, o rei ficou indignado. E mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. O que significa isso? Que Deus é vingativo? Claro que não. Isso significa que quando recusamos a boa nova do Evangelho, somos nós mesmos que nos destruímos. Porque tiramos Deus do centro de nossa vida. Agora a festa é oferecida a outros, os rejeitados da sociedade, como prostitutas, marginalizados e mendigos. Agora sim a festa está cheia, com maus e bons. Porém, ele vê um que não está com traje de festa e por isso é expulso. Como assim o marginalizado ter traje de festa? O traje de festa é a prática da justiça, da caridade e do perdão. Deus prepara o reino para todos, mas seu reino é exigente. E quem não é? Vamos atualizar o Evangelho? Por que os primeiros convidados rejeitaram o convite para a festa? E por que é preciso o traje de festa? Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia.